Em Governador Valadares, o incêndio de grandes proporções atinge a parte de trás do Pico da Ibituruna. Equipes do Corpo de Bombeiros e Brigadistas do Instituto Estadual de Florestas combatem as chamas. No total, são 29 profissionais, entre eles, militares do Corpo de Bombeiros e voluntários. Eles utilizam sopradores, abafadores, além de mochilas, cortéis e dois aviões para resfriar a área atingida. As chamas, segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não foram controladas.